O senhor venceu uma guerra híbrida e tem total consciência de que a liberdade de expressão e o direito de saber está ameaçado globalmente. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito do preso político inglês da Inglaterra, Julian Assange, que está a 10 quilômetros daqui, nesse exato momento. Obrigada. Que Deus te abençoe por essa pergunta. Porque eu acho uma vergonha. Eu vou falar, inclusive, na frente do jornalista, porque isso vale para vocês e vale para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco. A gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão porque eu vou... Quando chegar no Brasil, eu vou ligar para o primeiro-ministro porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigos sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa, na liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão? É triste. É triste. Mas é verdade. É verdade. A gente precisa colocar as nossas teorias na prática de vez em quando. Para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão.